Olha que bagulho doido Assim, ó Assim, vem, só pra aquecer Ela fica empolgada, vem de frente Assim, ó Ela fica empolgada, vem de frente Vem de frente, vem de frente Assim, vem Leveu a pateta no Mossa Roça Ela ficou molhadinha Leveu a pateta no Mossa Roça Ela ficou molhadinha Ela foi a expressão que ela tava afirante Ela tava sozinho, tava nervosa Nossa, DJ, que nem é no paixão Vem de frente Vem de frente Ai, que delici Vem de frente Vem de frente Vem de frente Vem de frente Ela perguntou pra mim, tá ligado? Assim, ó Hoje eu vou fuder no carro Vou fuder no carro Hoje eu vou fuder no carro Vou fuder no carro Eu não quero nem saber Se o vidro tá no aquário Taquei ela de quatro Quem passava logo via Porque o vidro era claro Depois da foda boa Ainda fumei um baseado Depois da foda boa Ainda fumei um baseado Assim, vem só pra aquecer Ela fica empolgada Vem de frente Assim, ó Ela fica empolgada Vem de frente Vem de frente Vem de frente Vem de frente Assim, vem Vem de frente Vem de frente Ela fica empolgada Vem de frente Vem de frente Agora, fico molhadinha Óbvio que a expressão dela tava ofegante Ela tava só frio Tava nervosa Eu falei Ai que delici 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 A CIDADE NO BRASIL